Olá! Olá, redondinho. Parece meio azulado, mas bem redondinho. Desses aqui, por aqui, é o primeiro que eu vejo. Olá! Não, eram mais comuns lá em Uberlândia. Bolinha redondinha, descendo em alta velocidade, não é um jato. Rumone! Que lindo! Portal, seis dos seis, oito horas da manhã. Olha só! Olha só! E aí, por favor. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigada. Obrigada. Obrigada.